Fala, americano. Estão aqui em Salta. Vamos fazer um bondinho aí, teleférico, sei lá que diabo é isso. Deixa o que eu passei aqui na motoca ali. Não sei se vão roubar ou não. Paciência. Vou levar na moto. Tomara que não. R$ 1.300. Quanta coisa? R$ 1.300. R$ 1.300 pesos. Não estou do treino. Não estou do treino? É, acho que é. R$ 1.300. R$ 1.200. R$ 1.200. Não está contra. R$ 1.300. R$ 1.300. O que que é? Não tem nenhum... Não entendi direito Um enxergo gostoso aqui, eu só fiz isso Round trip Vamos Ela tá prestando atenção, irmão Eu também, também Agora eu vou lá Marquete de... Em este momento Nós encontramos aqui Vocês vão se ver aqui Tem um mirador Tem uma estacada, um artesanal Tem um restaurante Tem um transitor De estacionamento Tem um parque Juego para os chicos Tem um gimnasio 200 metros quadrados para que os podamos recorrer Assim Se vocês querem tirar o boleto aí de volta O tempo O tempo 19.30 é o último que vai 19.30 é o último que vai Mas não vem aqui Vocês vão apreciar Que vai haver um baixado de chapa Na segunda Um parque Crédito Ô Pepe, não é tirolesa, você falou? É, mas chegando no meio do caminho Quando a gente sai da... A gente vai agarrar Eu não vou, não vou Também não vou, é bem de jump? Não, não tem tirolesa mesmo não? É isso aí mesmo? É de Belim É contemplação Caramba Pariu mano Turbulência velho Aí pesadão Vamos ver É... Salta de cima Caraca velho Vamos ver salta de cima Você salta de cima? Não, salta de baixo Você salta de cima ou salta de baixo? Já está alto aqui Olha aí Nem chegou no meio do caminho Puta merda, quem teve essa ideia velho? Filipec Olha aí vai subir pra cara Tem dois topos de morro Não sei Caramba Caramba Você está no meio Você está balançando É de Alindóia É de Alindóia, pó de calda Vou levar Você sobe lá Fica olhando Olha lá Piazada cozinhando né Tchau Tchau Cozinhando Agora vem um ventinho Aqui venta mais aqui em cima eu acho É, está ventando porra ali Nossa Está entrando ventinho eu acho Caralho Faz sol mesmo Fritando Então Vamos cozinhar junto aí Cuscoso Que é capital da... Rapaz Capital do estado de Salta É isso aí Aqui tem treco lá embaixo na escola Um prédio público Gigante Mas é grande a cidade mano É o seguinte velho Não tem... Você viu que não tem trânsito nas estradas Final da tarde aqui em Salta Não tem trânsito não velho Olha o que nós estamos fazendo Um cojeleiro lá Dentro do teleférico aqui ó Mesmo na cidade Caralho Seis horas da tarde De Salta pra fazer um rolezinho Não tem muito trânsito Sobe alto esse trem aqui velho Olha aí Pelo amor de Deus Sobe alto pra caramba Caralho Cara acho que o rumo muda E salta Poxa que bonito gente Olha só Todos felizes e contentes Nós viemos cantando aqui no caminho Viemos sim Viemos E o calor? Tá quente pra vir? Puta que pariu Olha aqui mano Não Não tira Olha só A BDDC Turbulência Turbulência Olha Você viu a porrada Olha lá o Badawee filmando a gente Caraca Vai morrer o Badawee diabo? Não não Agora vou falar que eu nem tiro Eles estavam bem na flecha gente Olha aí Fez um barco Véi nunca mais chamar a gente pra essa bosta Que calor da porra velho É sacanagem velho Calorão mano Calorão Calor velho Calor e o calor mano Passei mal Passei mal Tem que ter ar condicionado Tem que ter ar condicionado Tem que voltar a pendurar Para que o Thor me... Que o Thor me segura na minha mão Tá vamos lá no restaurante pegar uma água Tô morrendo de sede de calorão Não tem pra sair não velho Que que eu vim fazer aqui Bubu pra caralho Vai me zoar ou vai ficar filmando Filho Tô filmando velho Só liguei pra ver aqui Tá bom caralho Quando foi que você falou que cara Olha lá olha lá Pera aí Flavio sério Ainda não Não aquela cruz não era o cara que morreu Não tem uma cruz Acho que foi ter um tempo Eu fiz Eu fiz a tirolesa Olha o estádio lá Flavinho Que estádio? Olha lá de futebol lá Caralho Bonito A tirolesa é assim Eu nem olhei Bonito Olha pra olho Que legal Para baixo é mais rápido Para cima demora Aqui é rapidinho Você é louco Olha o ventinho Vai bater cara Porque o da frente está vindo para cá Olha o ventinho Olha a porra das antenas cara Parece somarela no rio Isso é antena de rádio TV porra toda Telefonia, celular Aí a estrada vai lá Agora vamos lá Onde é o Atacama? Para que lado Atacama? Para o lado de lá De trás daquele morro alto ali Exatamente Tem o mais alto Olha como é que está a nuvem lá em cima Não Salta tem chovido Ultimamente Todo dia O que aconteceu? A gente chegou E o tempo melhorou A gente sacou a sorte Filha da puta Parou porque não Eu mandei para esse negócio Nossa senhora Eu fico pensando Eu fico pensando Eu fico pensando no filho da puta Que faz manutenção Nessa porra Subindo nessa torre Tu viu a escada? Nem fodendo que eu sou eu Tem a escada cara É porque se quando eu paro Se eu usar um subindo a pé A gente tem que ir pelo carro Eu não vou nem fodendo E descer pela essa escada Bom dia, bom dia, bom dia Aí ó Guida de youtuber Você está achando que é fácil? Uma, duas, três Quatro, cinco, seis camas Fala Badaui Bom dia Ronquei pra caralho essa noite não? Roncou Nem ronco O cara está viajando Pergunta aí Nem ronco porra As motocas lá embaixo ó Acondicionadas Hoje Vamos subir a cordilheira Passar mal Vomitar pra caralho E é isso aí Rezar pra dar tudo certo Bom dia, piazada Tamo parado aqui no centro de Salta Pra tirar uma grana no Western Union Aqui funcionou bem Mas não tinha lugar pra estacionar Fomos brigados para parar as motos Nessem no calçado aqui Aí veio a polícia Chamo que os caras ia embaçar Começar a tirar foto com as motos E aqui na Argentina As Harley são Tem um negócio cara Que é muito caro aqui Tipo, muito caro Tipo, uma moto de 50 mil reais no Brasil Uma Harley usada Dá mais ou menos 10 mil dólares Na conversão direta Aqui, cara A mesma moto sai por Tipo, 70 mil dólares É muito mais caro Olha lá Pessoal tirando foto ali Fica virando uma atração Do centro da cidade aqui Todo mundo quer sacar Lafuelto Sacar a foto com Las motitas E agora vamos começar a subir cordilheira Vamos sentido ao Passo de Jama Que é a divisa da Argentina com o Chile Sacou? Vambora! Então vamos de rolezinho Pelo centro De Salta Na Argentina Extremamente movimentado, cara Não tem negócio de faixa não Cada um anda o que quiser Tudo misturado O cara cruza na frente Meio caótico Mas cidade grande, né? É assim mesmo Cidade Salta Que é uma das principais cidades Aqui do norte Da Argentina Quase no deserto Atacama É uma cidade Conhecida como La Linda E dá pra perceber porque Realmente é uma cidade muito bonita Vários parques, praças Relativamente organizada É grande pra caramba Ontem a gente fez aquele passeio lá de Teleférico Se puderam ver lá de cima Como que a cidade é Bem grande, né, cara? Então é uma cidade polo Da região Árida aqui da Argentina, né? É... A pluviosidade aqui Só pra vocês terem ideia Tava... Acho que até falei aqui no vídeo Chega aproximadamente 150mm Entre 150 e 300mm por ano, cara É muito pouco, né? Se for pensar bem, eu sei Não chove Quase quando chove Não é vento, né? Os caras devem dançar pelado na rua quando chove E agora vamos pegar a Ruta 9 Em direção A... É... A fronteira mesmo A Passo de Jama Mas hoje a gente até conseguiria chegar Só que essa Ruta 9 É uma estradinha Vicinal Que tem trecho dela que só cabe um veículo Então vai ser uma estrada bem sinuosa Que vai parar o dia inteiro Pra fazer vídeo, fazer foto Né? E... É isso Vai ser um dia intenso A gente vai dormir em algum lugar Lá em cima na cordilheira Aonde exatamente Eu não sei Tá? Talvez em Cusque Alguma coisa assim Se falaram o nome desse aí Não lembro de cabeça Tô meio... Indo atrás da galera aí Nessa maior discursão Mas vai dar boa Vai dar boa total Felipeque na frente ali O Padaue Eu O cara tá buzinando aí É um Brabos Tão ocupando as duas pistas Tem que ocupar uma pista só A motocayada Junta seis motos Pra ocupar a pista O cara tá de carro Fica puto da vida, né? Felipeque mais perdido que tudo No GPS ali É... Jujuy Vamos passar em Jujuy Com certeza Também é uma cidade conhecida Aqui no norte da Argentina Né? E... Vamos tocar a ficha aí Daqui a pouco atualizo Se não tiver mais informações Mais acurrado Bora! Começamos americano La Ruta La Ruta La Ruta 9 Ó Ruta 9 Kilometro 1613 E por acá Vamos passar todo dia Nessa estradinha Totalmente vicinal Começando a subir a montanha Aqui, cara E vai ser isso aí mesmo Olha o chevezão aí Coisa linda Eu não consigo ir, né pai? Vamos ter que esperar É o momento exato Tipo esse Tipo esse Aí, ó Passando todo mundo Só nas Corvichas Juro É isso aí É isso aí Térima E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.